Bom, falando em personagem muito querido, que aliás foi algo avassalador para os fãs de Polinha da Moça. E eu imagino que deve ter sido também na hora de escrever isso. A morte do Marcelo. Ai, meu Deus. Todo mundo me falando. Mas o que eu recebi de reclamação foi a morte do Marcelo. Todo mundo, não pode acontecer isso. Por quê? Os próprios atores não queriam. Os próprios diretores não queriam. Ninguém queria. Mas o que acontece é que quando você vai escrevendo e montando, a novela começa a ter vida própria. Então foi indo, foi indo, foi indo. O Otto precisava ser o pai da Poliana no final. E para ser o pai da Poliana, ele tinha que morrer. Eu senti muito também. Muito. Se passasse, eu ia chorar. Mais ainda. Deixa eu suspensar. Com certeza, eu ia chorar muito. Eu me acabei no programa. A gente entrevistou os dois aqui. A gente fez um podcast especial da despedida do Marcelo. Então a gente gravou toda a morte. Veio ele. Nossa, foi triste. A entrevista foi para o brejo. Nossa. Mas é, não, nem passa. Porque senão, eu choro ou vou. É que não tinha muito como fugir também. Porque no livro tinha a morte, né? Acontecia realmente a morte na história. Não, não, não tinha a morte. Não tinha do Marcelo? Não, não, não tinha a morte. Não, no livro não tinha a morte nenhuma. É mesmo? Aliás, no livro não tinha quase nada. Pegamos e vamos criar ainda. Jura, o final da história original não tinha uma. Tinha alguns detalhes. Mas não tinha a morte. Nossa, e para tomar uma decisão dessa, eu imagino. É complicado, né? Porque existe alguma coisa, por exemplo, assim, nossa, fãs gostam muito desse personagem. Será que dá para a gente dar uma alterada na história? Ou vamos ser fiéis àquilo que nós pensamos no começo? Olha, dependendo da opinião, né? Claro que a gente quer agradar quem está assistindo, o público. Então, às vezes dá. Mas tem... O Marcelo não deu. Não deu. Não deu para fugir disso. Precisou morrer. Quando passou, você já estava preparada. Ai, matar o Marcelo... Ah, e foi uma facada. Mato metade dos brasileiros juntos. Muitos corações foram feridos. Facada no meu coração também. Mas não tinha... A novela foi tomando um caminho que tinha que ser... O Otto tinha que ser o pai dela. E não tinha jeito. É, não tem como, né? Realmente teve dentro de todas as meninas. E ela tinha... E ela tinha que ficar com a tia e com o Otto. Então... É, história feliz. E no final... No final... É uma história muito legal. É. Tipo, é um final muito feliz. Você vai falar... E está tendendo a ser feliz agora. Nossa, é... É, não chegou ainda no final. Não sabemos os últimos capítulos ainda, né? Mas eu espero que a minha... Não entrega. Não entrega. Eu espero que a minha foliana tenha um sossego. Coitada, que ela consiga. Claro, eu sou de João, vou falar agora.